Ele se tornou o primeiro Papa polonês da história e o primeiro não italiano depois de 455 anos. Esse é João Paulo II, que será canonizado este mês. O homem que ajudou a desconstruir o comunismo que tomava conta do leste europeu e enfrentou muitos desafios durante o pontificado. É o que você vê na segunda reportagem especial sobre o Papa que será canonizado neste mês de abril. Habemus Papa! Um longo pontificado. Foram quase 27 anos. Neste tempo, muitos encontros. Era muito humano porque era um grande santo. Porque a santidade e a humanidade não se opõem completos. Ele ficou conhecido como o Papa das Famílias, mas não somente. Não tem como falar de João Paulo II sem falar das Jornadas Mundiais da Juventude. Nós estamos em Tchestocova, no exato lugar onde aconteceu a JMJ de 1991. Agora, a Polônia se prepara para o próximo encontro da juventude de todo o mundo com o sucessor de Pedro. De acordo com o anúncio feito pelo Papa Francisco no Rio de Janeiro, a próxima jornada será em Cracóvia. O Papa peregrino visitou 104 países e na Itália viajou por 146 vezes. As suas prevenções para o mundo não foram prevenções turísticas, mas foram prevenções para anunciar a fé. Havia um caráter missionário. E por isso João Paulo II, para mim, foi um grandíssimo missionário. Foi vítima de um atentado em 13 de maio de 1981. Sobreviveu e ensinou ao mundo o valor do perdão. Eu estava com ele no Papa Móvel na Praça de São Pedro. Na ambulância a caminho do hospital, ele perdoou o autor do atentado quando ainda nem sabia quem era. Muitas vezes ele disse, a providência previu este sofrimento e ele ofereceu tudo pela igreja e pela humanidade. Neste santuário, em Cracóvia, na Polônia, em 17 de agosto de 2002, consagrou o mundo à divina misericórdia. Certamente impulsionado pelo que viveu e sofreu na pele, criticou o comunismo e contribuiu para a queda do muro de Berlim. O mundo, na verdade, precisa de ponchas, afirmou. Um Papa que mesmo com o passar dos anos não perdeu a jovialidade. Por vezes saia disfarçado para encontrar seus amigos ou até mesmo para esquiar. Na época em que Carol era padre, nos encontrávamos junto à nossa turma de estudos uma vez por ano. Depois que ele se tornou Papa, ainda fizemos três encontros. Um deles foi em Castel Gandolfo e os outros nos Jardins Vaticanos. Nessas oportunidades, ele conduzia um retiro e presidia a missa. Tive a graça de me confessar com um Papa. Foi um homem místico que vivia em comunhão com Deus e que resolvia tudo de joelhos. E quando era mais jovem, também prostrado por terra, diante do Senhor. Não se cansava de rezar. Para ele, rezar era a sua vida. Rezando, ele repousava no Senhor. Ele repousava no Senhor.